É hoje o dia, hein? Coelho contra Havaí. Às sete da noite, Arena Independência, duelo de equipes que tem a mesma campanha na Série B. Mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias e o Coelhão leva vantagem no saldo de gols. Para seguir na ponta da Série B, pela quarta rodada consecutiva, o América apostando no grande trufo que tem. Não é treinador, não é jogador, por incrível que pareça, hein? É a torcida do Coelhão, é a nação americana, é o estádio Independência. O América não perde jogando no horto desde novembro do ano passado. E até aqui na temporada, obviamente, nenhuma derrota. Um aproveitamento de 80%. Então, o América se apega ao fator casa para bater a equipe do Havaí. O técnico, o Cauã de Almeida, que vai mexer na defesa, não tem o Eder. Suspenso o terceiro cartão amarelo, entra o Júlio. E no meio campo, sem Benítez, quem assume a titularidade? Provavelmente o Adson. E aí, nesse caso, o Cauã de Almeida abriria a mão do esquema 4-4-2 e voltaria para o esquema 4-3-3. Daqui a pouco tem um provável time, a palavra do pentacampeão do mundo, Cleberson. Volante brilhou com a seleção brasileira, grandes equipes no Brasil e no mundo, e assumiu recentemente o cargo de diretor técnico do América. E ele fala dos objetivos dele, não do América, dos objetivos pessoais do Cleberson ao assumir esta função no América Futebol Clube. O meu objetivo pessoal mesmo é desempenhar o melhor que eu posso nessa função. O objetivo que eu tenho aqui dentro do clube é ajudar os jogadores, ajudar o treinador, o Cauã, ajudar o Fred, ajudar o América a conquistar o acesso para a primeira divisão. Esse é o meu primeiro objetivo aqui. E paralelo a isso, eu vou trabalhar com os objetivos de estar capacitando os jogadores, de estar preparando os jogadores para o desempenho melhor do América. Isso é um dos primeiros objetivos que eu tenho dentro do clube. Este é o Cleberson, o diretor técnico do Coelhão. Dalberson no gol. Na direita, Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio e Marlon. Ale, Juninho, Moisés. Sem Benítez, deve jogar Adson. Tem ainda Vitor Jacaré, Felipe Azevedo correndo por fora com Fabinho e Renato Marques no comando de ataque. Hoje é coladinho na turma do Bate-Bola. É o Coelhão pela liderança pela quarta rodada seguida da Série B do Brasil.